Disrupted services for two weeks This follows interventions by the transport ministry and the office of the president Locked in the spirit of public interest Reports to the registrar of political parties In case you find out that you are registered as a member of a political party without your consent Registrar Lucene Browns says you can email our office for a little bit Ah, ju, é que nem ninguém Só se não bate ajuda mais a zapa no poe Não tá com brous Hum O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um pouco. O que é isso? Tchau, tchau.